Neste vídeo ensinarei, como proteger um terreno usando o plugin Residence. Isso é muito simples, primeiro arranje uma inchada de madeira, depois vá até uma das pontas inferiores do seu terreno. Agora clique com o botão esquerdo no bloco. Agora vá até, o lado oposto superior. Chegando lá em cima, clique com o botão direito do mouse, no bloco. Após selecionar os dois pontos, digita, barra, REST, CREATE, nome da sua residência, mas não coloque espaços no nome. E aperte, ENTER. Pronto, agora sua casa está protegida. Para remover a proteção é só digitar, barra, REST, remove, nome da residência. E digitar, barra, REST, confirme, para confirmar se você quer mesmo remover. Mas se você quiser proteger na altura máxima, clique com o esquerdo em um canto do terreno, e com o direito no canto oposto. Após selecionar os dois pontos, digita, barra, REST, select, verte, e aperte, ENTER. Agora digite, barra, REST, CREATE, nome da residência. Pronto, agora seu terreno está protegido. Espero que todos tenham entendido. Tchau. 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 Tchau.